Micareta de Feira de Santana 70 anos A primeira e melhor micareta do Brasil O berço do trio elétrico A terra do primeiro DVD com trio em movimento A terra do DVD dos Cavaleiros Elétricos Alô, galera do Vitória, alô, galera do Bahia Fluminense de Feira de Santana, cadê? Segura o pé, segura o boy Segura o bastinho de passeio Agora sim o negócio vai pegar fonte O touro vai comer porque o retaque Bora chegar no percurso até o final porque vai começar Pode gravar Primeiro o DVD elétrico Bora Olha só a energia da galera, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha Vamos cantar porque essa aqui é sucesso, é sucesso todo o Brasil Isso é bom licença Chama a papada na batera É ganhar pra todo lado, é ganhar aqui, é ganhar ali É ganhar pra todo lado, eu não consigo mais subir É ganhar pra todo lado, eu tô comprando que a mulher é de presente O mar pra mim Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Já volta agora, é bota a gaia, leva a gaia Toma a gaia, rola a gaia, bota essa gaia pra lá É na novela, é no cinema, é no teatro, é corno pra todo lado Tô querendo, é escapar Acaba de maçã e choca essa coisa Já cato advogado, taxista, empresário Todo mundo dançado na festa do boi Até o príncipe Chalice ganhou da lei de Diana Uma coroa feito um chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola a gaia no computador É verdade! Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado Quem ser chamado de boi me cantou Aqui na banda o baterista, o guitarrista São fomeiro, tecladista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado, que foi que fez essa lista São fomezinho pra cima É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, eu não consigo mais sorrir É gaia pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher deve presente o mar pra mim É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, eu não consigo mais sorrir É gaia pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher deve presente o mar pra mim A moda agora é bota a gaia Leva a gaia, toma a gaia Bota essa gaia pra lá É na novela, é no cinema, no diálogo É coro pra todo lado, tô querendo é escapar É jogador, advogado, taxista, empresário Até mario pá e dança na festa do gol Até o que se fixa a luz, ganou talente Daia na alma, coroa, pedou um chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola a gaia, quem que somente acha que eu enfrego esse negócio? Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado Quem ser chamado de ramo cantor Aqui na banda, o papado, o guitarrista Sanfoneiro, tecladista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado Quem vai me ver essa lista? Só não derrubou Chora pra cima É gaia pra todo lado É gaia aqui, é gaia aqui É gaia pra todo lado Não consigo mais dormir É gaia pra todo lado Eu tô com medo que a mulher deve pra gente amar e o pai Ai! Fica no mesmo carinho, gente! Bora, Pena de Santana Bó, 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 tá pra chorar a mamãe É que zém! A marca que veste os cavaleiros do forró Bora, Pena de Santana E todo, todo, todo dia um toque vira dinheiro E eu sempre retorrando a sua ligação Oh, gato, gato, da hora eu vou quebrar ligeiro Tá brincando o caro, o impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Tô precisando acreditar que isso é a vera Quando você vai pra morra não tá nem aí Eu saber o que não tem no meio da galera Tá, 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 tá Embora o toque vira que ainda quer me vigiar Tá, 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 tá Deixa a sua resenha onde nós vai doida Tá, 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 tá Embora o toque vira que ainda quer me vigiar Tá, 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 tá Deixa da sua resenha Todo mundo doido Sai, 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 sai Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só me abuso e vou nos pular E o recado tá doido, tá doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar Se a minha metadeira não toca Valeu, seu médico Segura o pé É o camarote agendou com a gente, hein? Aquele abraço Todo, todo, todo dia um toque piragueiro E eu sempre recordando a sua ligação Toca, toca, toda hora eu vou quebrar ligeiro Cala na TV, suma é você, suma é Quando eu se conheci, você não era assim Tô com chão pra acreditar que isso, diga aí Quando você vai pra forra, não tá nem aí Que essa é o que não tem que abraçar Tá, 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 tá E volta a piragueira ainda que me vigia Tá, 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 tá Que isso é a sua resenha onde nós vai noitar Tá, 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 tá E volta a piragueira ainda que me vigia Tá, 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 tá Que isso é a sua resenha onde nós vai noitar Olha, você diz aí Olha, trotô, oi, trotô, oi, trotô, oi, trotô Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar E o velho tá doido, tá doido, tá doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando corta seu celular Papada, bora meu bem, manda no Samurai Cadê a mãozinha da galera? Aí! Diz! Aê! 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 Joga a mãozinha pra cima, galera dos camarotes em peso A galera dos camarotes em geral Vamos embora, manda a suída aí Olha, mais um sucesso chegando Hoje é cachaça, mulher e gaia Aumente o som e não aguentar que saia Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Bate esse corpo pra fora de casa Ai! Sacorre o pé do chão É desmantelando a vida da canela Eu digo, hoje tem corpo, eu fechando a janela Morrendo de medo, porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é desmantelar Hoje tem corpo, eu fechando a janela Morrendo de medo, porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando Carola de financeira, nossa patrocinadora E aí! Mandei se for passear Mandei ele se divertir Pode um pina gosto na mesa Com a garrafa e uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a ponta Levanta a mão, se diz Hoje é cachaça, mulher e gaia Eu disse, 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 hoje é cachaça, mulher e gaia A mente, o som que não me tá que saia Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Bate esse corpo pra fora de casa Fora de casa É desmantê-lo no meio da canela Eu disse, hoje tem corno Eu morri Correndo de medo, porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é desmantê-lo Fechando a janela Correndo de medo, porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Se bola, diz Bate esse corpo pra se irá Bate ele Olha só o que eu ganhei aqui de presença Bate o tira, coxa na mesa Obrigado pelo carinho, gente Obrigado pelo presente Show de bola Valeu, Leozinho Já que ele não dá conta Hoje vai levar a ponta Porque eu vou dormir aí Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia A gente eu sou que não vem pra que saia Sou cavaleiro Segura o rei Bate esse corpo pra fora Corro também merece flores Corro também merece luz A gente eu sou que não vem pra que saia Sou cavaleiro Sou vinha da praia Bate esse corpo pra fora de casa Olha chegando o sucesso Essa que é a sucesso E quando toca esse suminheta Ninguém fica parado Quero ver sem aprender Esse do suminhado E quando toca esse suminheta Ninguém fica parado Quero ver sem aprender Esse do suminhado É na batida do pantago Na dança do vaneirão Cavaleiros comanda a multidão É na batida do pantago É do vaneirão Cavaleiros elétrico Joga a bolsa e diz aí Vamos fazer bebê agora Vamos fazer bebê agora Não tá sentindo a morena pra fazer Vira o chapéu a você Vamos fazer bebê agora Não tá sentindo a morena pra fazer Senhora, fica aí Com a sua galera Calarote pra lá pra gente Mas ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha mão porque ela não pode mais entrar Ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha mão porque ela não pode Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela ainda uma risadinha Eu vou sair de carro novo, diz, de gatinha Passar na casa dela, joga a mãozinha e diz Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora no braço de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Segura o trio, segura o trio Vamos fazer bebê agora no braço de uma morena pra fazer Olha aí galera Vai continuar a pulinha Cadê as mulheres apaixonadas aí? Levanta a mãozinha e dá um gritinho pra mim Lá do direito dos camaradas, a galera do Roseira Faço questão de me agachar até vocês Baixinho, baixinho, baixinho Chama Segura o trio, motor, segura o trio Cadê o beijinho dessa galera maravilhosa aí? A galera de frente do trio, cadê o gritão? A ponta do céu assim, ó Levanta o dedo quem gosta de rapariga Mas vamos ter que for tanto mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira E vamos lá pro cavaleiro Sai do chão Sai do chão, sai do chão Porque atrás do cavaleiro, os elétricos só não vê que já morreu, bicha Joga pra cima, moçada Bota pra chorar, bota pra chorar É hoje que eu chego em casa liso Não saio dos meus amigos pra raparigar É hoje que a vaca vai pro resto Eu vou gastar tudo que eu tenho E feira de santana com certeza É hoje que eu pego uma fuleira Eu vou lá parar a feira pra raparigar E tiro, tiro a calcinha da boneca Passo ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou É muito bem quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gosta Diga, diga, diga aí Levante o dedo quem gosta de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Nossa louva sai inteira E vamos lá pro cabarelo Vai, 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 vai Sai do chão, velha de serbeira É hoje que eu pego uma fuleira Eu vou sair com os meus amigos pra raparigar É hoje que a vaca vai pro resto Eu vou gastar devagarinho É hoje que eu pego uma fuleira Eu bato em cima da mesa e vou pra Salvador E na Bahia E tiro, tiro a calcinha da boneca Passo ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E tiro, tiro a calcinha da boneca Passo ela de peteca e joga pra cima E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou É muito bem quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gosta de rapariga MP Levante o dedo quem gosta de rapariga MP Levante o dedo quem gosta de rapariga MP E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer Porque vou lhe ganar o nome de Tiago E quando eu ligo pra você Alô meu motorista Vai devagarinho que eu quero passar Filme da palavra Falou meu com barba e João Milton João! Salou Tiago! Galera marcando presença Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz foi covardia o que você fez pra mim Sabe, a sua forma de conquistador me deixou me segura Segura aí, aquele cara que nos separou foi só uma aventura Que coisa linda, agora só, só, só te pedindo Segura aí, motorista Já tendo escondido pra não ter que explicar pros meus amigos Você também me liga com saudades, mas só quer esse calor Enquanto eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama Quando eu começo a sofrer, porque vou enganar o homem que te ama Enquanto eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você, porque eu te encanei Com certeza, estamos mais felizes ainda de estar aqui com você Sai, 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 só Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo Foi mesmo, foi E agora sou motivo de chacota para os meus amigos Bandida Depois de tudo que eu fiz foi covardia o que você fez Pra mim E aí Sabe, sabe A sua fama de conquistador Cheiro pra vocês Valeu Aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Agora eu choro, choro, choro se pedindo Volta, volta, volta Já tendo escondido pra não ter que explicar Pros meus amigos Você também me liga com saudade Quero ver a galera saindo do chão aí Enquanto eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois, me conta E não começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama Enquanto eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque eu te enganei Sem saber que chamava Se eu te enganinha na cadeira Segura o trio, segura, segura Quem não cantar com essa música agora Isso eu sou amado Eu sou por você Pela Bahia linda Eu só te dar Prazer Eu sei tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Eu sei com você O que a gente plantou A gente vai querer Você me realiza Sai, sai do chão Sai Você me beijou Diz aí Eu te deixo E se eu nasci Eu digo Eu te deixo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É o mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É o mar de doçura É o nosso prazer Sai, sai do chão Sai, sai do chão Fela live financeira É a nossa patrocinadora oficial O que é que vem? A marca que veste os cavaleiros Meu prefeito Zé Ronaldo, minha joia Obrigado por tudo Deixou te dar amor Deixou te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Gostoso, gostoso, gostoso é você O que a gente plantou O que é que vem? O que é que vem? A gente vai cair Você me realiza E eu te realizo Quero ver aquela Que é a minha chão Eu te deixo louca Você me beija louca Eu te deixo louca E chamando a voz E eu te digo Colume 4 pra você curtir Eu te deixo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É uma Beijo, 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 beijo A gente faz loucura É uma fio doçura Nosso parceiro Olha mais um sucesso A Barbie tá pensando que é estrela Amigo, bote a brilha pra andar Ela não é nenhuma cinderela Mas pra me dominar Tá dando uma de donzela A grave saca é o que ela gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Não deixe de beber Não deixe de arrumar Não deixe de parar Só por causa dela Viva a sua vida Fazendo o que a gente gosta Mas se ela lhe der as costas Diga, diga aí Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passe a mão E passe a mão Passe a mão Se ela lhe der as costas Olha que a Barbie tá pensando que é estrela Amigo, bata, filha, tanta Ela não é nenhuma cinderela E pra lhe dominar Tá dando uma de donzela A Barbie saca é o que ela gosta Mas se ela lhe der as costas Vira E passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Não deixe, não deixe, não deixe de beber Não deixe de fumar Não deixe de farrar Só por causa dela Viva a sua vida Fazendo o que a gente gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passa a mão na bunda dela Na bunda dela, se ela lhe der as costas Passa a mão na bunda dela, mãe Cadê vizinho das mulheres gostosas? Agora minha metadeira é show Ô Lube 6, é show! Me diz o que é que eu faço pra você acreditar E esse coração ainda aguarda E a galera vai cantar E não vai conseguir Pois o amor está chegando Pois ela é tudo sem Ramon Costa! Moraliza Clívia! Sai do chão! A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A Europa é um grande lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ter pra te amar Sem pressa de... Galera, os cartazes aí! Fora a feira! A vontade que eu tenho é o quê? É pegar carona no primeiro disco Que o voador E pra mar se desfrutar Todo esse amor Botar você no colo pra ninar Te amar como se der a te amar Galera do capimolado aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mentir! Mentir! É lisa, gostosa, gostosa e são gostos Eu acreditei Esse coração Guarda somente o seu lugar Vai tá aqui E não vai conseguir Adorei A sua falta chega Joga a mãozinha 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 Se eu te amei Não foi mentira Se eu me neguei Beijo meu carregadinho Tanta solidão Alma ferida Vem, 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 vem a salvar meu coração Me diz o que é que eu faço Não vou ser acreditada Gostosa você Acreditei Esse coração Guarda somente o seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Maravilhosas Mostrando tudo Sem parar Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Um, dois, três Se diz Te amei Te amei Não, não, não Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Com a mãozinha Com a mãozinha Com a mãozinha Com a mãozinha Para aí, meu filho Para aí, para aí Se eu, se eu te amei Não foi mentira, não Se eu me entreguei Foi por amor Segura baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Segura aí Você é gostoso demais Você é gostoso demais Segura aí, meu motorista Vem cá, minha loura Estão chegando, meu filho Olhe pra cá, pra essa câmera Atenção, Mariana Seu pai, Mário Paim Não é raparigueiro, tá bom? Não é, não é Só quando está onde? Em Natal Lá no Rio de Janeiro É mentira, é mentira, é mentira Vamos de bom Vamos sair do chão Vai, vai Se eu te amei Não foi mentira Ele, meu chão Lá no Rio de Janeiro Meu maquiador Que me fez a pessoa Maravilhosa Foi por amor Sada solidão Calma ferida Não vou te dar a sua paixão Elisa Se eu, se eu te amei Não, 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 não Não foi mentira Se eu me entreguei Alô minha gatinha, brusquinha Beijo pra você Tanta solidão Calma ferida Então, então, então Vem Venha salvar meu coração Vem, vem, vem Olha aqui Venha salvar meu coração Sim E venha salvar meu coração Uh, 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 uh Vá devagarinho Por favor, meu trio Vamos cantar sucesso Volumi seis Arrepente aí Para lá me vencerá Isso é sucesso Está quem é que você liga tanto E que mensagem recebeu do celular Por que será que sempre se esconde Quando ele toca você vai pra longe Já deu bandeira é melhor você falar Será que esse tempo todo fui usado Por que fui me deixar assim apaixonado Acorda de uma vez eu acho que estou sonhando Não dá, sei que não dá mais pra disfarçar Não esqueci o meu antigo namorado Ninguém segura o coração apaixonado Desculpe amor, tudo acabou Que eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi sua mentira na cor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Juro, eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Vamos ser mais amigos Sou inmemorado E eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Aquele velho cachorro Que foi sua mentira na cor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Juro, eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Vamos ser mais amigos Sou inmemorado Sucesso no início Simbora, bomba ganhadora Baixa, livral, paixão É percussão, é gol, salsa do mundo Bora, papapá, papapá, papada Na matéria, show A mergareira mais afinada do Brasil Bora, minha, olha É uma roça da Bahia Mas pra quem é que você liga tanto E que mensagem receber no celular? É ruim, eu não sei Por que será que sempre se esconde Quando ele toca você Seguro frio, segro frio Já deu bandeira, é melhor você falar Será que esse tempo todo fui usado? Hoje em dia todo mundo tem um celular, graça do Deus E de uma vez eu acho que estou sonhando Não, não dá Sei que não dá mais pra disfarçar Não esqueci o meu casinho com o namorado Ninguém segura o coração apaixonado Desculpa, amor Tudo acabou Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que força mentira, o amor que me deu Segura o frio, é meu irmão Desculpa, amor Eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Segura o acelerador Como ser bons amigos Vou indo embora Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Para que força mentira, o amor que me deu E a paixão que você me jurava Juro, eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Vamos ser bons amigos Só me demora E tudo começou assim Alô, motorista Segura o trio Que aqui a gente manda Quem dá no pedaço é nós Isso aqui tá na boca da galera Tá na boca do Brasil Nunca pensei Melhor na tanto com a mulher Como foi com você Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando Bora Mais uma dessas Eu dei diferente Não foi as amigas Não foi o patente Você abusou da minha condivência Você pegou sem perdão Desfila com outro Não tem cerimônia Já com meus amigos Eu brilho vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o jogo virou Você manda bem grossa Você manda bem grossa E te deixou na porta De sermada nos olhos Viste logo de prosa, se agora é um crime Segura o trio aí, joga a mocinha e diz Se regralar, regralar, peça a sua boca Tenho orgulho de alguém, amor de mulher, nunca vai mancar Se regralar, se regralar, peça a sua boca, não faz ouvejar Tenho orgulho de homem, amor de mulher, nunca vai mancar Homem gosta de forró, de cachaça e de colher Seu esporte é futebol, bala ação, roda na pé Atletismo e maquejada no boxe, muita porrada Simples de cavalgada, peste o trio aí Segura o trio aí, segura o trio O cara vê o carro, o cara vê o dinheiro O cara vê o paz em casa, não precisa se solteiro O cara vê o dólar no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, passa só o cara vê o cara vê o carro O cara vê o dinheiro, o cara vê o fazenda Não precisa ser solteiro, o cara vê o dólar no bolso Pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito Bora ver, galera, giz, sai! Você é louca, vivemos um romance complicado Quem é que vai dizer que é o culpado? Se a gente não consegue explicar nesta paixão Você é louco e sabe que esse amor é proibido Não precisa ser legal, não precisa ser louco, não precisa ficar comigo Não é que você pode dividir seu coração Pode acreditar que eu sou louco por você Nem eu consigo entender Essa força estranha, por isso que a gente escolheu O glamour porque a magia é grande, mas Será amor, será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você, minha galera Não dá pra segurar e sai do chão, sai, sai, sai Nós somos loucos, vivemos esse amor irresponsável É fez de um desejo incontrolável Estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir Nós somos loucos, no meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados, mas o nosso coração tá nem aí, só quer amar Meu amor, eu não me forro, quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor, eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira Meu amor, eu não me forro, quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor, eu te amo e por você posso fazer Para acreditar que eu sou louco por você Nem eu consigo entender Essa força estranha que mexe comigo Me deixa louco, feira de santana Será amor? Será paixão? Essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você Não dá pra segurar e sai do chão Nós somos loucos, vivemos esse amor irresponsável E atingir o desejo incontrolável Estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir Nós somos loucos, no meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados, mas o nosso coração tá nem aí Beijo grande Beijo linda Meu amor, eu não me forro, quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor, eu te amo e por você posso fazer É muito mais Bem baixinho minha banda, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Quero agradecer ao nosso bom Deus Por mais um trabalho realizado E a toda criançada do meu Brasil E a toda criançada com certeza aqui de Feira de Santana Obrigada papai Obrigada mamãe por terem deixado Seus filhos virem até aqui Vamos relembrar Bora meu maras pro roxaneta Segura o clima aí meu motorista Eu quis saber da minha estrela guia Minha fantasia, sonho encantado Lá da madrinha para de contão Esse meu coração, sonhando acordado Vai me levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, eu quero é ser E aí? E aí? Unid challenged Solei do Neapa Solei do Neube Solei do Neapa Solei do Ne Haroldito Obrigada, meu Brasil Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Cada madrinha para de contão Vê se meu coração sonha do acordado Vai me levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o meio do amor chegar Eu quero amar sonhar Deixa o violência e falar, vamos ser criança Um jeito lindo que quer Solvete com lourinho Mais uma vez Unido, unido, unido Solvete com lourinho Pra ficar mais bonito mais uma vez assim Unido, unido, unido Obrigada, senhor Obrigada, meu povo Obrigada, minha criançada Esses sucessos são vocês Unido, unido, unido Solvete com lourinho Sonho encantado Simbora! Valeu! Alô, camarote Vocês estão igual um menino de papai, hein? É, dos garotões do forró E a gente vai fazer essa homenagem Com certeza Pra essa galera maravilhosa Do lado direito Do lado esquerdo Daqui da frente Cadê o gritinho dessa galera? Vamos dançar! Vamos agitar! Que ser sucesso, garotões Vamos morrer! Ai! É o brininho de papai, hein? Olha a galetinha que papai faz Olha meu lado direito aqui Tá super animador Olha o menino de papai, mamãe Vai mamãe, vai mamãe Deixa com bora, deixa com bora Ai! De segunda a segunda Só vi no camaré Conheci uma rapariga Que pegava no meu pé Peguei meu carro E levei ela pro motel Perdi ela em casamento E fomos pra lua de velho Depois de nove meses Vês o que aconteceu Nasceu o menino linda Na risada que lhe deu Ha, ha, ha E é o menino de papai, é? É! Olha a galetinha que papai faz Olha o menino de papai, é? Ai, 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 ai Sai do show, sai! Olha o menino, olha o menino Olha o menino de papai Olha o menino, olha o menino Olha o menino de papai E é o menino de papai, é? Levante o braçinho, levante o braçinho Olha o menino, olha o menino Olha o menino, olha o menino de papai Olha o menino, olha o menino Olha o menino de papai E é o menino de papai, é? É! Uh! Vai! Sai do show, sai do show, sai do show! Vai, vai, vai! Oh, bom! É de Natal, rapaz! Caralha, Nico, na cena Nossa patrocinadora oficial Bora, Alberto! É show, é show É o menino de papai, é? É a velha de Santana Segunda, segunda, só vi no camaré Conheci uma raparinha que pegava no meu pé Peguei meu carro e levei ela pro motel Perdi ela em casa, bebe, vou buscar a lua do del Depois de nove meses, vejo o que aconteceu Nasceu um menino lindo, olha a risada que ele viu Olha o menino de papai, é? Olha a caretinha que papai faz Olha, 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 olha Sai do show, sai do show! Olha o menino, olha o menino, olha o menino de papai Olha o menino, olha o menino, olha o menino de papai E é o menino, olha o menino, olha o menino de papai E é o menino de papai, é? É a garfão, é? Vai, 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 vai! Olha o menino, olha o menino, olha o menino, olha o menino de papai Olha o menino de papai, olha o menino de papai Bom gente, esse aqui é um grande sucesso dos cavaleiros do forró Já me deu mais de cem mil copias E é lógico que não podia ficar fora dessa noite tão linda e especial na nossa carreira Por isso eu quero contar com a energia e o carinho de cada um de vocês Só quem tá feliz, joga um beacinho no céu Joga dois beacinhos no céu, vai! Bota a palminha Vamos tentar uma só, vai! Vamos tentar! Espere e não bate Agora Deixa falar Adeus, meu favor Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Espere, meu amor Pegue esse avião Não deixe que te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta Esse é que eu adoro, esse povo maravilhoso É uma mulher, uma traição Eu vi você Até presente você deu E por uma mulher mais nova Faça aí esses valores, por favor Espere cantar Agora Me deixa falar Adeus, meu amor Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não Que bem, mas ela não pode ouvir Já vai sair do avião, amém Joga pra cima e não consome Eu tô em casa Eu tô chegando na brinque marcada Eu tô em casa Não adianta Me impedir Pra esquecer Eu não aceito É uma traição Eu vi você Beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova E a galera Espere não vai dar Agora Acabou Me deixa falar Adeus, meu amor Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não Que bem, mas ela não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus A nove cavaleiros O forró É cavaleiros elétricos A bebida de Ferreira É um sonho É um sonho É um sonho É um sonho Tava toda a sua cela Que eu botando pra moer O meu forró Tava agitando a galera Aí veio uma donzela Que queria aparecer Uma galinha vestida De calça Dizio Querendo ter soninho Pensando que o ré abria Mas eu não abro na balada Nem pro trem De cair Seu balanço Que eu invento a melodia E começou a fulera E começou a putaria Ré tipo no meu whisky Vou mostrar pra essa galinha Como a noite vira dia Levante o dedo Quem gosta de rapariga Levante o dedo Quem bordou De um bom mulher E quem quiser acompanhar Os cavaleiros Peça logo a saideira E vamos lá pro cabaré E começou a fulera E começou a putaria Putaria Ré tipo no meu whisky Vou mostrar pra essa galinha Como a noite vira dia E começou, começou Começou a fulera E começou a putaria Putaria Ré tipo no meu whisky Vou mostrar pra essa galinha Como a noite vira dia Fui convidado pra cantar numa boate Tava toda só cerada E eu botando pra moer O meu porró Tava agitando a galera E veio uma gozela Que queria aparecer Uma galinha Viscita De calça Dizem Querendo Pensa Pensa no meu livro Pensando que o meu livro Pensando que o velho abria E quem quiser E quem quiser E quem quiser acompanhar E quem quiser acompanhar os cavadeiros Pensa logo a saideira É o meu pelo myrro abria É o seu eu um boion Segura o vé Respeita o vé Respeita o vé Respeita o vé É o vé aqui E um real imputado da dor Te amo mais que tudo, minha rainha Você já me falou que era só a mim E a galera canta Tu és meu rei, meu homem Que faz o que? Que me faz transpirar Você é minha rainha Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você que eu peguei Teu beijo quente me afoga No lago do teu prazer O teu carinho me dobra E não me deixa eu te esquecer Simbora, França, Santa Minha rainha É o grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o subvenço dos carinhos Eu sou seu feitiço e quem te faz Feliz, seu rei Obrigado pelo carinho, Bahia Minha rainha Meu grande amor Meu grande amor Já me deixe sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o subvenço dos carinhos Deus Eu sou seu feitiço e quem se faz Feliz, seu rei Você é minha rainha E você é o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você que eu peguei Eu beijo quente me afoga No lago do teu prazer Meu carinho me dobra E não me deixe A bola enfim nasceu Alberto Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o subvenço dos carinhos Eu sou o seu feitiço e quem te faz Feliz sou eu Eu sou o seu feitiço e quem te faz Alô, Londrina, hotel, abraço Eu sou o seu feitiço e quem te faz Feliz sou eu Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Que ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está aí E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela Sai do chão Perde! Se quer me curar Diz aí Se você era de mais beijo É que eu não vou Já não ter medo de empregar Seu coração pude feio Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um cinto Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração Pode parar outra vez Eu não sei se consigo Então avisa aí Cadê você? Diz Estou aqui Amanhecer Eu não dormi Cadê você? Que solidão Me diz por quê Seu coração Sem mim Como te esquecer Diz Se esse amor criou Raiz onde? No fundo do coração Cria solidão Não quer Quer saber de me deixar Estou coisa nenhuma Não querendo Não quer saber de me deixar Eu não dormi Eu não dormi Eu não dormi Cadê você? Me sorrirão Me diz porquê Teu coração sem fim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei Eu não sei se É o quê? Que sinto Sai do cheiro Cadê você? Estou Amanhecer Meus do fim Cadê você? Me sorrirão Me diz porquê Teu coração sem fim Eu não quero e nem posso te esquecer Não tem jeito Olha só Dá uma seguradinha aí Vai de mel Deixa eu agradecer Que era o orçamento do meu prefeito Zé Ronaldo mais uma vez Pelo imenso convite Essa inédita banda nenhuma toca Até porque vai ser lançada agora Em primeira mão pra galera borroseira Assim como o nosso amor O carinho que a gente tem por vocês O nosso amor também é dez Meu bem Eu penso o tempo todo em você Eu não consigo mais te esquecer Tirar você do coração Meu bem A lua é testemunha desse amor Existe entre nós dois Foi quando a gente se encontrou Você é toda cheirosa e gostosa Toda pronta a me provocar Te ganhei com meu sorriso unido Tô sincronizado, viciado, misturado em você Vou te amar pra sempre e por isso não me canso te dizer Eu amo você O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez Alô galera O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora Eu venho Eu penso o tempo todo em você Eu não consigo mais te esquecer Tirar você do coração A lua é testemunha desse amor Existe entre nós dois Foi quando a gente se encontrou Você é toda cheirosa e gostosa Toda pronta a me provocar Te ganhei com meu sorriso unido Tô sincronizado, viciado, misturado em vocês Vou te amar pra sempre e por isso não me canso te dizer Eu amo você O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez O nosso amor é show de bola O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez A gente se beija O nosso amor é show de bola O nosso amor é dez O nosso amor é dez A gente se beija A gente se quer toda hora Alô, meu secretário Maurício Meu grande amigo, que festa é essa? São setenta anos de micareta Tá lindo? Essa é pra galera apaixonada De ver aqui, Sertona Sucesso no nosso terceiro CD Vocês são demais, hein? Obrigado Bora! Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz E aí? Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Chegou no trigo Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão foraz Você é Ronaldo, meu prefeito, obrigado, hein? Você tem um amor que com certeza é pra vocês Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito Você era na rádio feira A tua ausência aperta O meu peito por dentro Eu beijo um concerto, meu coração Que está muito feliz de estar aqui com vocês hoje E se eu te der amor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você é sangue de cor Meu jeito e meus desejos Eu beijo meu suor Me lambuzando Nos seus peixos Meu suor Me lambuzando Nos seus peixos Galera, Gracil, Gracil, Gracil Pena de Santana Esse é o DVD Que vai brincar da história, hein? Primeiro DVD Cavaleiros Elétricos aqui Pena de Santana Vocês merecem Alô, Bahia Obrigado pelo carinho Vamos dançar e ver produção Esse cara vai me vencer aqui, Zé Alô, ninguém sofreu ouvido Agora Alô, ninguém sofreu ouvido Alô, ninguém sofreu ouvido Alô, ninguém sofreu ouvido Tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Minha morte um checo tão doais Não fiz demais Só se vê Pelo amor pra você Você me completa Eu te compreendo Tua flecha acerta no meu peito Seu veneno A tua ausência aperta Meu peito por dentro Meu beijo conserta Meu coração que está soltando Chega no garcinho aí E se eu tiver amor E se eu tiver amor Você vai carinho Eu te peço o calor Você perde o calor de peixe Mas só os luz Você e o seu vidicó Meu cheiro e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Papada na badeira Papada na badeira Segura, segura Segura, segura Bem macia É o seguinte É o primeiro DVD elétrico E ainda tá amigo Prefeito Zé Tá junto com a gente Nosso Zé Ronaldo Com a gente também Tá chegando pra galera recordar Sucesso Cavaleiro de Borró Volume 5, meu irmão Segura, segura Segura, segura Segura, segura Aí Bora, papada na badeira Vai, beleza Oi, meu que passa aí, Wilson Eu tô chegando de novo, viu Pode chegar, mano Se chega Respeita o velho chapéu Aqui eu tô na praia Solta a voz agora Perfeito Zé É quase meia-noite Eu telefono Vai, mano Vai, mano Onde está? De coração Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Passa de esquecer Depois da meia-noite As pés saltadas Eu não sei Eu não sei Eu não sei De respeito Aí eu dou um grito Digo cara de fingido Se quiserem aqui Bota o meu sofá, vá Meu bem Abre essa porta E me deixe entrar Eu sei Que eu bem-vindo Passei na hora De me desesperar Só tomei umas e outras Com o bem amigo meu E o tempo passou Foi isso que aconteceu Agora quer me amar Eu quero Pode me esperar Te espero Me dá um tempinho Que eu tenho Um presente pra te dar Será que vai rolar Por velho? Eu já me sinto e quero Eu vou te dar Eu venho, eu te venero Pegue essa entrada estrela E faça amor com ele Em cima do sofá Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Só tomei Eu vou te dar Eu tenho 70 anos de micareta Eu vou te dar 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 Obrigado.